Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vem, Amandinha, calça aqui essa sandalinha. Tá bom, mamãe, que na paia não pode ir de tênis, né? Não pode, Amandinha, tem que ser essa sandalinha aqui, que combina com o seu maiôzinho. Ah, eu adoro quando a mamãe me leva na paia. Mas, gente, que ancha você aí do outro lado? Você, assim, pular casa, já foi na paia, foi? E quem levou você na paia? Quer ver que paia eu chamer? Hoje a gente vai colocar os lanchinhos pra gente comer na paia. Eu adoro, pai, ainda mais quando tem lanchinho. Essa minha Amanda. Amandinha vai levar pra praia essa lancheira aqui, que é uma cestinha de piquenique da Peppa Pig. Super fofinha, que tá a Peppa e a família dela todinha fazendo um piquenique. Ela abre aqui e aqui também e tem a salsinha super fofa. Amandinha vai levar pra esse piquenique esse bolinho aqui de sabor leite do Bob Esponja. É super gostoso e ela adora. Vai levar essa balinha aqui, que é um anelzinho da Peppa Pig. Super divertido pra comer lá na praia. Duas balinhas de chocolate. Esse biscoitinho aqui, passatempo de morango. Ele é um biscoitinho whey ferrecheado, super gostosinho. Um chocolate meio amargo. Esse aqui vai ser pra mim, porque a Amandinha não gosta de chocolate meio amargo. Vai levar também esse bolinho aqui, ó, de chocolate com baunilha. Tem um desenho de uma menininha aqui, super fofo. A Amandinha adora. Esse chiclete aqui explosivo, que você coloca ele na boca, ele faz vários barulhinhos. Parece até que tá explodindo. E esse aqui é de sabor tutti-frutti. Prontinho. Vai levar também esse creme de avelã, super gostoso. Esse esticadinho aqui, de morango com chocolate. Paçoquita. Mamadeira de morango, que não pode faltar, né? A Amandinha não vive sem a mamadeirinha dela. Vou colocar desse lado, que do outro lado já está bem cheinho. Vou colocar também esse suquinho de laranja, super refrescante. E é bom pro calor. Bananinhas, porque fruta é muito importante. Não tá nem mais fechando aqui, ainda tão cheio que já está. Melancia, porque é muito refrescante comer melancia na praia. A Amandinha já está cheio, não cabe mais nada. Não tem problema não, mamãe. O resto a gente compra lá na praia. O resto, Amandinha, já tem bastante. Não, mamãe. Quando eu mostro o pachachim falando, Olha o queijinho, o coalho. Ai, eu adoro. Quando o pachachim, Ei, picolete, duva, molango, bacací. Eu fico até emocionada. Mas, mamãe, também falta as coisas que eu vou levar pra pincar lá na praia. Ah, sim, é verdade. A Amandinha vai levar esse peixinho aqui, ó. Ele tá vazio, vou encher ele. Prontinho, olha só. Ela vai poder boiar com ele lá na praia. Ela vai levar também essa prancha de surf, porque a Amandinha adora surfar. Um sirizinho super fofo pra Amandinha pegar siri lá na praia. Uma tartaruguinha super bonitinha. Olha só, o casco dela é marronzinho e tão fofinho. Ela faz um barulhinho também. E ela vai nadar com a Amandinha lá na praia. E um patinho super fofo. Um patinho de óculos e que tem boia. Olha que coisa mais fofinha. A Amandinha vai brincar bastante na praia. Ai, eu não posso esquecer de colocar o pratinho. Pra Amandinha colocar as coisinhas aqui quando chegar lá na praia. Mas, mamãe... O que, Amandinha? Lá vem mais marmota. Não, mamãe. Aqui tá faltando uma coja. O que, Amandinha? Meu joque, esculhos. Ah, sim. É verdade. Pra você proteger os olhinhos. Olha ele aí, Amandinha. E você também vai levar os seus óculos de mergulho. Porque se você der um mergulho bem gostoso lá na praia, você pode abrir os olhos embaixo d'água e ver todos os peixinhos. Ah, essa paia tá pra mim. Agora eu vou me empilulitar lá, papaya. É, até que tem pouca comida, né? Porque não coube tudo ali na cestinha da Peppa Pig. Mas a mamãe vai comprar mais comida gostosa quando chegar lá na paia. Olha o picolé de uva malacuzela descodexado. Ei, moço, eu quero 10. Olha o quezinho Caio. Moço, eu quero 5. Olha o pilulito. Ei, moço, me dá chance. Olha a empadinha da paia. Moço, me dá que calenta empadinhas. Ah, você tá achando gacha, né? Mas não vai rapar no foda nosso vídeo e dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Partiu, paia. Tinha, eu acho que você tá ficando é maluquinha. Por quê, lindo? Nós acabamos de tomar dedeira. Não tá na hora de ir pra escola. É só depois que a gente papa. Mas a bestada, hoje é o dia do piquenique da escola. E o que que tem o piquenique da escola, bestada? Isso quer dizer que a gente vai ficar lá o dia todo. A gente vai almoxar lá, vai lançar, vai zantar. E a mamãe só vai buscar a gente de noite. Ah, entendi. Vai ser legal porque a gente vai brincar o dia todo com os nossos amiguinhos, não é, amadinha? É sim, Lilo. E hoje a mamãe vai mandar muito mais coisa pra comer. Porque a gente vai ficar o dia todo, vai precisar comer. Lá na escola só vai ter almoxo. Mas não vai ter lanchinho. Ah, então a gente só vai levar o lanchinho? É sim. Papinha nem vai levar, amadinha? Não, papinha não, só o lanchinho. Mas, gente, você aí. Você, por acaso, assim, já fez um piquenique na sua escola? Já? Se você fez, o que que você levou de gostoso? Queve aqui pra gente saber. Ah, mas, amadinha. Que foi, Lilo. Aquela criança ali que tá se arrumando pra ir pra escola, não é nossa criança. Você não é nossa criança. Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever, criatura. E já ativa o sininho, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. E pra você saber que a Lilo nem gosta de pentear o cabelo. Amadinha, não era pra ter falhado isso. Eu vou falhar que você é joião. Fica quieto, Lilo. Não é pra contar também. Hoje eu vou arrumar a mochilinha delas. Na verdade, é a lancheira. Porque elas vão ficar o dia inteirinho na escola. Porque hoje tem piquenique. Vou arrumar primeiro da Amandinha. A da Amandinha é uma lancheirinha da Minnie. Toda rosa, bem bonitinha. Tem uma arvorezinha aqui. É uma florzinha. E tem também um passarinho aqui. Vou abrir a lancheira aqui. E vou colocar alguns lanchinhos pra Amandinha. Amandinha vai levar esse pirulito aqui, ó. Que é o Ring Pop. Esse pirulito aqui é dos Pets. Ele é bem legal. E a Amandinha adora ele. Ela vai levar também esse biscoitinho aqui. Passatempo de morango. Ela gosta de biscoito wafer assim. E de morango ela gosta mais ainda. Doce de leite. Que ela pode comer depois que ela acabar de almoçar. Porque lá na escolinha vai ter um papazinho. Arrozinho, feijão, franguinho. Alguma coisa assim. Eu não sei o que que é. A tia que vai fazer. Pra comer de tarde. Ela vai levar esse sucrilho aqui. Que é um cereal açucarado. Amandinha gosta bastante desse sucrilho. Vai levar essa barrinha de cereal. Se ela tiver uma fominha extra. E um docinho desse aqui. É um docinho de chocolate com morango. A lancheirinha da Amandinha já está pronta. Opa! Eu vou fechar aqui. Pronto! Olha que bonitinho que ficou. Toma, Amandinha. Sua lancheira. Ai, até que está bem receada. Assim que eu gosto de lanceira. Deixa que eu já gostar já. Mamãe! Mamãe! Agora é minha vez, mamãe! Mas mamãe não vai colocar pente lá. Porque você sabe muito bem que eu biguei com pente e com a escova. Ah, Lilo. Pode deixar. Você não vai precisar pentear o cabelo lá, não. Só quando chegar em casa. Hum, tinha que ser uma notícia ruim. A lancheira da Lilo é dos Minions. Olha só que fofinho que é essa lancheira. Aqui do lado tem um monte de Minions. Também tem o olhinho dos Minions. Vou abrir aqui para colocar os lanchinhos da Lilo. A Lilo vai levar essa balinha aqui que ela gosta. Biscoitinho passatempo também de morango. Balinha de hortelã. Essa balinha aqui até a mamãe adora. É muito gostosa. Biscoitinho de coco. Esse biscoitinho aqui é bem crocante. A Lilo gosta bastante desse biscoitinho. Vai levar também esse docinho aqui. Que é um docinho de leite. Que ela pode comer depois que ela come o papazinho que a tia der. É arrozinho, feijãozinho, franguinho. Esse biscoitinho cereal. A Lilo também gosta muito desse biscoito. Creme de avelã. Porque ela pode usar no biscoitinho. Este docinho aqui sabor de morango. Esse docinho é muito louco. Mas é muito gostoso. Um clube social sabor de pizza. Para ela comer no lanchinho da tarde. E esse pirulito aqui. Que é um pirulitozinho que tem um anel. Olha, você coloca aqui no dedinho. E aí você vai comendo o pirulito. Enquanto ele está no seu dedo. A Lilo gosta bastante também. Vamos fechar aqui a lancheirinha da Lilo. Aqui, Lilo. Sua lancheira. Não esquece de levar a lancheira. E não vai esquecer no tio da buzina, hein? No carro dele. É verdade, abestada. Que naquele dia você esqueceu o seu lanche. Ah, mandinha. Mas foi só uma vez. Mas isso me deu muito pejuízo. Por que que deu pejuízo? Ué, que coisa estranha. Você aí de caixa. Por acaso, assim. Já esqueceu o seu lanchinho. No carro do tio da buzina. No carro da mamãe. No ônibus. No carro do papai. Queve aqui pra gente saber. Eu sei lá por que que a mandinha. Tá dizendo que eu dei pejuízo pra ela. Ah, eu acho que eu vou perguntar pra mandinha. Vou perguntar, mandinha. Ô, mandinha. Diz em bucha aí, quietula. Fala que você quer. Por que achei que eu dei pejuízo pra você. Quando eu esqueci minha lancheira. Lá no carro da tia da buzina. Porque eu tive que dividir meu lanche com você. Nem a bestada. Ah, entendi. Aí você não lotou seus dois de estômago da mandinha. Claro que não, né? Só lotei um. Porque o outro eu tive que dar tudo pra você. Agora eu vou pra minha escola. Vou lá brincar. Aprender um monte de coisa legal. E dá vontade da buzina. Tchau. Vem, mandinha. Calça aqui essa sandalinha. Tá bom, mamãe. Aqui na praia não pode ir de tênis, né? Não pode, mandinha. Tem que ser essa sandalinha aqui. Que combina com o seu maiorzinho. Ah, eu adoro quando a mamãe me leva na praia. Mas, gente, que ancha? Você aí do outro lado. Você aí, assim, pula a casa. Já foi na praia, foi? E quem levou você na praia? Quer ver que praia eu saber? Hoje a gente vai colocar os lanchinhos pra gente comer na praia. Eu adoro paia. Ainda mais quando tem lanchinho. Essa minha manda. A mandinha vai levar pra praia essa lancheira aqui. Que é uma cestinha de piquenique da Peppa Pig. Super fofinha. Aqui tá a Peppa e a família dela todinha fazendo um piquenique. Ela abre aqui e aqui também. E tem a salsinha super fofa. A mandinha vai levar pra esse piquenique esse bolinho aqui de sabor leite do Bob Esponja. É super gostoso e ela adora. Vai levar essa balinha aqui. Que é um anelzinho da Peppa Pig. Super divertido pra comer lá na praia. Duas balinhas de chocolate. Esse biscoitinho aqui, passatempo de morango. Ele é um biscoitinho whey, ferrecheado. Super gostosinho. Um chocolate meio amargo. Esse aqui vai ser pra mim. Porque a mandinha não gosta de chocolate meio amargo. Vai levar também esse bolinho aqui, ó. De chocolate com baunilha. Tem um desenho de uma menininha aqui. Super fofo. A mandinha adora. Esse chiclete aqui explosivo. Que você coloca ele na boca. Ele faz vários barulhinhos. Parece até que tá explodindo. E esse aqui é de sabor tutti-frutti. Prontinho. Vai levar também esse creme de avelã. Super gostoso. Esse esticadinho aqui de morango com chocolate. Paçoquita. Mamadeira de morango. Que não pode faltar, né? A mandinha não vive sem a mamadeirinha dela. Vou colocar desse lado. Que do outro lado já está bem cheinho. Vou colocar também suquinho de laranja. Super refrescante. E é bom pro calor. Bananinhas. Porque fruta é muito importante. Não tá nem mais fechando aqui. De tão cheio que já está. Melancia. Porque é muito refrescante comer melancia na praia. A mandinha já está cheio. Não cabe mais nada. Não tem problema não, mamãe. O resto a gente compra lá na praia. O resto, mamãe, já tem bastante. Não, mamãe. Quando eu mostro o pastachim falando. Olha o queijinho, o coalho. Ai, eu adoro. Quando o pastachim... Ai, picolete, duva, molhango, bacacic. Eu fico até emocionada. Mas, mamãe, também falta as coisas que eu vou levar pra pincar lá na panha. Ah, sim. É verdade. A mandinha vai levar esse peixinho aqui, ó. Ele tá vazio. Vou encher ele. Prontinho. Olha só. Ela vai poder boiar com ele lá na praia. Ela vai levar também essa prancha de surf. Porque a mandinha adora surfar. Um sirizinho super fofo. Pra mandinha pegar siri lá na praia. Uma tartaruguinha super bonitinha. Olha só. O casco dela é marronzinho e tão fofinho. Ela faz um barulhinho também. Ela vai nadar com a mandinha lá na praia. E um patinho super fofo. Um patinho de óculos e que tem boia. Olha que coisa mais fofinha. A mandinha vai brincar bastante na praia. Ah, e eu não posso esquecer de colocar o pratinho. Pra mandinha colocar as coisinhas aqui quando chegar lá na praia. Mas, mamãe. O que, mandinha? Lá vem mais marmota. Não, mamãe. Aqui tá faltando uma coja. O que, mandinha? Meus joques, culhos. Ah, sim. É verdade. Pra você proteger os olhinhos. Olha ele aí, mandinha. E você também vai levar os seus óculos de mergulho. Porque se você der um mergulho bem gostoso lá na praia. Você pode abrir os olhos embaixo d'água e ver todos os peixinhos. Ah, essa paia tá pra mim. Agora eu vou me empilulitar lá, papaya. É, até que tem pouca comida, né? Porque não coube tudo ali na xestinha da Peppa Pig. Mas a mamãe vai comprar mais comida gostosa quando chegar lá na paia. Olha, picolé. De uva, malacuzela, ele ficou deixado. Ei, moço, eu quero dez. Olha o quezinho Caio. Moço, eu quero cinco. Olha o pilulito. Ei, moço, me dá chante. Olha a empadinha da paia. Moço, me dá que calenta empadinhas. Ah, você tá achando gacha, né? Mas não vai rapor no foda do nosso vídeo e dá like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Partiu, paia.